Hoje você vai aprender a dar valor aos alertas que eu venho falando aqui Isso aqui tá sendo comercializado em alguns países e ficou até famosinho nas redes sociais Que é basicamente parece um brinquedo, mas na verdade é um alimento E isso aqui incentiva o canibalismo Porque a agenda LGBT tem um foco A pedo, parará, pururu, filia e o canibalismo São essas duas pautas que elas querem aprovar Fora também o amor entre animais, será que você entendeu muito bem? Então essa é uma agenda, uma verdadeira seita Cujo objetivo é tornar você não só vulgar Mas extremamente pecador A ponto de eu não ter nem chance de salvação Pois bem, vou tirar o som Você vai lá e compra esse brinquedo É um brinquedo Aí você coloca no micro-ondas Aí ele continua rodando o brinquedinho Depois que sair do micro-ondas Olha lá E olha só a blusa Olha o que tá escrito na blusa aqui Só pra vocês entenderem Se não me falha a memória Olha só Hey buddy Oi amigo Olha lá O cara tira a blusa Pera aí Deixa eu fazer uma coisa melhor Deixa eu fazer uma coisa melhor aqui Pra vocês verem Pra não falar que eu tô mentindo Olha aqui Olha aqui Ele corta a barriga E dentro da barriga Olha que nojo Cara Vem macarrão Com albôndega Sabe pra que isso? Pra Isso são mensagens instintivas Isso aqui é programação preditiva Isso aqui é pra começar lentamente A fazerem as pessoas Se tornarem verdadeiros canibais É pra isso que serve isso aqui Isso aqui serve justamente Pra fazer com que você Seus filhos Comecem a achar normal isso aqui Lembra lá da Helena Bravaski Do banquete que ela fez? Ela fez um 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 bolo Fez uns negócios Parecendo que eram seres humanos E você comia Parecendo que era um ser humano Mas na verdade era sangue de porco Não sei o que Pois é Tudo isso pra tornar isso aqui real Você consegue entender? Pra que que alguém vai colocar Macarrão dentro de um urso? Pra que? Qual que é o propósito? Ah Isso aí é uma pegadinha É meme 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 É a palavra falada Pela maioria das mulheres Para invalidar Invalidar Os problemas Que elas de fato Criam Invalidar O que elas O que elas fazem Mas não querem assumir Então não é meme Não é meme É inacreditável Olha só Olha só Tá aqui ó A embalagem Tudo certinho Falando sobre o produto Tá aqui ó Tirou o produto Tá lá Tá vendo? Eu tô falando pra vocês A coisa tá ficando bizarra Aí você fala assim Não, você tá exagerando Você tá exagerando Eu não sei nem quem que é esse cara aqui ó Deixa eu voltar aqui ó A imagem aqui Pra vocês verem Eu não sei quem que é esse cara aqui velho Não sei Faço nem ideia quem que seja O cara gravou um vídeo na internet Mas olha só Olha só A Colômbia Aprovou Aprovou Não só o satanismo Mas também Os rituais satânicos Então olha só Isso aqui tá na Colômbia A aprovação De um ritual satâneo A partir de agora Na Colômbia É permitido Permitido O ritual satânico E aí a cruz invertida Olha lá A cruz invertida O diabo fala que Jesus Cristo Não existe Mas usa a cruz de Cristo Invertida É o verdadeiro pai da mentira Olha lá Foi Eles aprovaram O culto O culto Ao diabo É meu irmão A coisa tá ficando sinistra Olha lá Os caras aprovaram O culto ao diabo Agora vou dizer uma coisa Para vocês Como que vocês acham Que é o culto ao diabo Hein Como é que vocês acham Você acha que é Você acha que é um monte De pessoas lendo livros Ou fazendo uma Suru Pararapururu Bah Gótica Intergaláctica É Ou será que É da mesma forma Que acontecia Há milhares de anos Hein Envolvendo sacrifícios Desaparecimento De crianças Como é que você acha que é Hein Ah Parece que você não sabe né O motivo Da igreja católica No passado Combater o satanismo Fazer a caça das bruxas Apesar Apesar que a caça Apesar que a história Da caça das bruxas Foi muito fraquinha Porque teve muita gente Que foi absorvida Se você não sabe A história da caça das bruxas Eles pegaram 10 mil bruxas Em 400 anos Isso foi um absurdo Os caras foram muito benevolentes Não se negocia Com as trevas Foram muito benevolentes Porque eu vou dizer Uma coisa pra vocês Meu irmão Uma coisa pra vocês No passado Os caras Os caras faziam sacrifícios Com crianças E bebês E estão voltando Pro mesmo lugar Estão voltando Pro mesmo lugar Nos Estados Unidos Eles pegaram Uma clínica De Abor Pararapururuto E Criaram uma clínica Que é satânica Com rituais dentro dela Por que será Olha aí O culto ao diabo E o sacrifício Por que será Acorda Vê se acorda Pra vida E tá aí Tá lá A galera importante Da Colômbia Colocando medalhas No satanismo Eu digo Tudo isso que você está vendo São programações Preditivas Programações Preditivas Para convencer Para convencer você Ao mal As trevas Olha lá Para convencer você Meu irmão Não tem nem motivo De colocar macarrão Dentro de urso Ursinho de pelúcia Não tem nem motivo Eu chego Eu aviso Eu faço sinal de fumaça Eu falo O problema existe As pessoas Não Que isso Você está exagerando Gordito O problema existe O povo não Vou pegar um livro Aqui pra você ver Só um livro Meu irmão Tomás de Aquino A imortalidade da alma A razão superior e inferior São livros que a geração de hoje Nunca conhecerá São livros São Tomás de Aquino Santo Agostinho Sobre a vida feliz Esse livro aqui Coitado de um adolescente Consegui entender Deixa eu pegar um outro livro Esse aqui é o que eu estou lendo No momento Esse livro aqui Nesse exato momento É o que eu estou lendo A vida intelectual Do Padre Sutlinglis Tá Inclusive Vou mostrar pra vocês De como que eu faço As minhas anotações Do livro Eu não sei se Se a câmera vai captar Mas eu vou mostrar A mesma cena Tá vendo Eu faço algumas marcações Faço alguns textos E esse livro Que é uma recomendação Do Olavo de Carvalho Então Eu decidi pegar Pra poder estudar Foi um livro Que mudou a vida Do Olavo de Carvalho E ele fala Exatamente disso Olavo de Carvalho Declaração dele É até difícil pra mim Explicar a influência Que esse livro Teve na minha vida O mínimo que posso dizer É que ele decidiu O curso da minha vocação Ou seja Foi graças a esse livro Aqui que o Olavo de Carvalho Decidiu Decidiu Se tornar uma pessoa Intelectual Uma pessoa que busca O conhecimento Só que esse livro aqui Ele diz duas coisas A sabedoria É dom de Deus Não adianta você Se esforçar Que é dom de Deus É um profundo Relacionamento com Deus E a partir do momento Que você tem vínculo Com Deus Aí sim Compensa você estudar Esse livro aqui Eu gosto dele Porque ele é bem realista Tem pessoas Que são extremamente burras E jamais vão Alcançar algum tipo De sabedoria Não adianta Você ter doutorado E ser uma pessoa Que é totalmente burra Que não tem a menor Capacidade intelectual Não adianta Quantas pessoas Que tem doutorado Que tem Que tem PhD E são burras Pra caramba Não adianta A vida Intelectual Só um momento A vida intelectual Ela depende de Deus Depende do Espírito Santo Rua Kadosh O Espírito da Verdade Estar dentro de você É uma profunda Comunicação com Deus Então esse livro Te ensina A buscar a sabedoria Mas acima de tudo Essa sabedoria Vem de Deus E é uma sabedoria Que você tem que construir Um relacionamento Pra depois Que você desenvolver Esse relacionamento Começar A você E aí tem técnicas De como que você Estuda melhor O livro Eu estou estudando Esse livro ainda É muito cedo pra dizer Mas é o livro Que fez com que O Olavo de Carvalho Seja o que ele foi Então eu estou vendo Eu abasteço a minha mente Com coisas que eu acho Extremamente importantes Agora Que a humanidade Está perdida A humanidade está perdida É inacreditável Inacreditável Eu Eu se eu fosse contar Para os meus avós Sobre as coisas Que nós estamos Vivendo Sério Os caras Ficariam loucos Ficariam Extremamente loucos A minha avó Ela A minha avó Parte de mãe Ela era Parte de indígena No Brasil E ela colocava Um balaio na cabeça Para vender verdura Vender as coisas na rua E meu avô Ele também fazia parte Parte portuguesa No Brasil Isso parte de mãe Parte de mãe E meus avós Parte de pai Era da família italiana Que tinha acabado De fugir da guerra Cara Imagina como é O mundo é mal Desde que o mundo É mundo Desde que o mundo É mundo Você imagina só Imagina só O seu O seu pai Você imagina Que você tem Dois irmãos O que aconteceu Com a minha família Eram três pessoas Imagina Estava acontecendo A segunda guerra mundial E o bicho Estava pegando Aí tinha um navio Para o Brasil Aí você imagina Você pega Três crianças De Uma de oito Uma de nove Uma de dez anos Que são seus filhos Você pega Essas três crianças Leva num navio Para o Brasil E fala Com elas assim Aqui está uma merda Está acontecendo Uma guerra Provavelmente Ninguém vai sobreviver Então Vai para o Brasil E começa a vida lá Três crianças Foram para o Brasil Aí você tem que lembrar Que o Brasil Em 1940 Ele não estava Completamente descoberto Não estava Completamente descoberto E aí Você não tinha BRs Como você tem hoje E aí você imagina Três crianças De dez anos Tentando sobreviver Pegaram um navio Que demorou mais de Vinte dias Para chegar no Brasil O que elas comeram O que elas beberam Como elas sobreviveram Quando chegaram no Brasil Elas tiveram que arrumar emprego Com crianças De oito, nove, dez anos Para sobreviver E uma dessas crianças Que se separou Ela decidiu Ajudar a abrir estrada Abrir estrada Do Rio de Janeiro Até Belo Horizonte Na mão e na enxada Caminhando Recebendo dinheiro Para abrir estrada Do Rio de Janeiro Até Belo Horizonte Sabe Fazendo aquele trabalho braçal Para quê? Para poder Oportunidade de emprego De sobrevivência Meu irmão Você consegue imaginar Que isso A situação que é Então o mundo é mal Desde que o mundo é mundo O que acontece É que a maldade Ela vai se intensificando Vai se intensificando Inclusive o livro A Vida Intelectual Ele ensina A nobreza do trabalho De como que o trabalho Ele glorifica o homem Coisa que os jovens De hoje em dia Não querem fazer Agora eu digo Para vocês Meu irmão Nós estamos chegando Numa era Mas numa era Onde a humanidade Ela está Ela vai cair Ela vai sucumbir Sucumbir as trevas Por isso eu digo Seja patriarca Siga a Bíblia Siga a Bíblia Eu sou chato Perante a isso Você vai me agradecer Meu irmão Hoje Hoje você vai falar assim Ah se aquele cara lá É chato Com a Bíblia Quando você estiver salvo E você e a sua família Mediante ao Messias Ou quando você estiver Numa posição social Melhor do que a sociedade Você vai me agradecer Porque realmente Meu irmão Esse mundo está perdido É inacreditável Eles o tempo todo Usando e fazendo mal Tá bom? Espero que esse vídeo Tenha agregado valores Morais e éticos A ponto que você Tome decisões sábias E prudentes Na sua vida Fique Na paz E prudentes